Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e aqui estamos aqui com mais um vídeo E agora temos mais informações sobre o Sekiro Shadows Die Twice E é isso que eu vou falar aqui neste vídeo Eu acho que eu poderia ganhar na loteria Porque no meu último vídeo falando das minhas expectativas por Sekiro Se você não assistiu um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal Eu falava que a gente estava sem informações do Sekiro Possivelmente talvez só para fevereiro teria alguma informação, etc E parece que a Game Informer, que é a que está cobrindo o Sekiro Trazendo várias informações agora Parece que viu meu vídeo, o Miyazaki viu o vídeo e falou Não, vai ter informação para esse jovem rapaz Quase me senti assim Agora temos várias informações sobre o Sekiro Inclusive uma das minhas dúvidas em que eu indaguei naquele último vídeo Foi sobre a progressão do jogo e o fator replay E elas foram totalmente, parcialmente, podemos dizer assim Respondidas agora graças às informações que a gente tem da Game Informer Inclusive até uma nova gameplay saiu Mas a gente vai falar de passo a passo Cada coisa nova aqui, formação nova que foi Traga aí de Sekiro para vocês E temos muitas coisas boas Muitas coisas aí, inclusive, para a galera ali Que estava com o pé um pouquinho atrás sobre o game Eu garanto que muito possivelmente esse jogo vai ser excelente Então vamos falar de Sekiro Xerox Deixa seu like, se inscreve no canal se você chegou agora que não é inscrito E vamos nessa Ok, a primeira coisa aqui é sobre a parte foco do game O centrão, o coração do game, o núcleo O jogo ainda é muito, assim, sentimento de jogar Dark Souls Tá? Muitos que jogaram O jogo tem as suas claras e grandes diferenças Mas o feeling é aquele feeling de estar jogando um game do Miyazaki Um game ali que tem o seu marco Em um criador que tem o seu jeito de fazer seus games Então a gente ainda tem o feeling de Dark Souls em vários e vários aspectos Aqui do game Então como a gente pegar um quadrinho, um mangá Escrito ali pelo mesmo autor A gente tem aquele feeling de estar lendo uma história dele Uma coisa dele, embora sejam coisas totalmente diferentes Então a gente tem aquele padrão A gente tem o fato dos ídolos de pedra A gente sentar naqueles ídolos Que servem basicamente como fogueiras Que fazem você restaurar a vida E o seu cantil, que é como se fosse o ex dos flasks A adição nova, que é a do gancho, que já foi falada Que te deixa explorar muito mais áreas do mapa Eu vou falar um pouquinho sobre o mapa mais pra frente Uma coisa muito legal aí, que eu curti bastante Essa daí, de ouvir falar disso Embora eu já esperava É um modo de contar a história É o mesmo jeito, o mesmo estilão de contar a história Que Dark Souls Então vai ser por descrição de itens E aquelas conversas lá que os NPCs falam pra gente Que a gente fica meio sem entender ali Tem que juntar peças e tal pra formar história Aquela coisa que fãs de Dark Souls realmente gostam Temos aqui também no Sekiro O combate, que eu já cansei de falar em vários vídeos Então eu não vou abordar ele aqui muito Tem um vídeo meu que eu vou tentar deixar aqui na descrição Se eu esquecer me lembre Que eu falo de quando eu joguei o Sekiro Sobre o combate E basicamente é isso que a gente tem Por enquanto que continua sendo informado A postura, o HP dos inimigos e etc E um combate rápido Ou até um pouco mais rápido que eu achei Do que o Bloodborne Algumas mudanças aqui Curtas, mas impactantes talvez A primeira coisa que vocês devem ter ouvido falar aí É que tem pause Agora, pela primeira vez Vamos ver um jogo podendo pausar E assim abrir menu Ver itens e etc Sem meio que aquele desespero que a gente tinha De estar sendo atacado por alguém Quando a gente abriu o menu no Dark Souls Isso principalmente se deve ao fato De não ter mais online Isso aí eu já falei Eu não entendi tanto porque A surpresa gigante da galera Foi um alvoroço Mas eu achava que todo mundo A maioria que acompanhava Pelo menos notícias do Sekiro Sabia mais ou menos Que já não tinha online Isso estava anunciado Mas meio que desde lá Do início do game Mas enfim Então agora a gente não tem online E a gente pode pausar o game Graças mais ou menos a isso E uma coisa que eu achei muito interessante Que agora o nosso personagem Ele nada Tem uns momentos ali Da gameplay que ele nada Eu não vou postar a gameplay aqui Porque está apenas no site Da Game Informer Eu tenho medo de pegar ali O gameplay E eles não gostarem Que ele é da Strike Eu vou deixar o link Então vocês podem ver Essa gameplay nova aí De dois minutos Um minuto Alguma coisa assim Que mostra o personagem nadando E no mapa novo lá Mais escuro É bem da hora Outras coisas que foi falado um pouquinho ali A respeito da jogabilidade É que a gente tem Muito mais grupos de inimigos Do que a gente encontrava Nos jogos anteriores Então uma boa estratégia É vital Porque assim como Jogos antigos Souls Qualquer inimigo Que é subestimado Pode te levar a morte E aqui Não é exceção Então por mais que tenha grupos de inimigos Você vai ter que dar um jeito De lidar com eles Talvez separadamente Nunca é bom atacar em grupos E aqui entra um pouco A mecânica do Stealth A Stealth não é o foco central do game Você não vai sair Matando 100% dos inimigos No Stealth Mas ele serve justamente Pra te ajudar em casos De grupos de inimigos Porque as vezes no Stealth Você consegue matar Um, dois, três até Antes de alertar Os inimigos ao redor Ou conseguir limpar As vezes Todos os inimigos pequenininhos Ali pra enfrentar Um miniboss Que é muito mais forte Então o Stealth É basicamente pra poder Eliminar os excessos Pra você conseguir Enfrentar os inimigos Então você não vai passar Tudo no Stealth Mas ele é essencial Em algumas partes Em questão dos inimigos Eu vi muitos inimigos Parecidos mais Com humanos Nas gameplays Mas Pelo que foi falado Muitos inimigos Viajados Ainda estão lá Parece que tem Um inimigo Que lembra um galo Um galo mutante Tem um lagarto Que solta veneno Mas bizarrice Que só o tio Miyazaki Sabe fazer Então a gente ainda tem Essa viagem ali Do Miyazaki Nesse game Que é excelente A gente tem muito Minibosses Que foi uma coisa Até que eu comentei E parece que ao longo Do game Sim vão ter Vários e vários Minibosses Inclusive aparece um Que usa uma lança Que te empala Assim se você não Tomar cuidado E os inimigos Você pode evitar Confrontos Existem vários Caminhos Que você pode Percorrer Visto que você pode Andar por cima Por baixo E se escondendo Então você pode Passar por várias Rotas Evitando alguns Tipos de inimigos Porém Os inimigos Minibosses Ou os inimigos Mais fortes Eles podem Dropar o item Que chama Rosary Beats E ele aumenta Permanente O seu HP E também A sua barra De postura Então Esse daí É uma das coisas Que tem na progressão Pelo visto Que é essencial Você matar Alguns inimigos Fortes Se você quiser Aumentar o seu HP E a sua Barra de postura O que é interessante O que vai te fazer Não querer fugir Sempre desses inimigos Além disso Tem a mecânica De ressurreição Só para frisar Aqui Que você pode Recarregar Ela lutando E itens Também recarregam Esta ressurreição E quando você morre Os inimigos Perdem o foco Em você E assim Você pode esperar Eles esquecerem De você Para ressuscitar Então é como Uma estratégia Que eu achei Bem interessante E que é bem útil Tá E parece que vai ter Uma penalidade Ao morrer Não se sabe Muito sobre Só que O game Ele tem A experiência Que funciona Mais ou menos De uma forma Diferente E a gente E a gente Não perde Essa experiência Que serve Para roubar As árvores De habilidades Que eu vou falar Mais aqui Para frente Mas ainda Há uma penalidade Que a gente Não sabe Qual vai ser Mas Perder a experiência Que serve Para poder fazer Upgrades Ali Você não vai perder Eu ouvi dizer Também que tem Além da experiência Tem ouro Esse ouro Aí serve Para você Melhorar Algumas Coisas Da sua prótese Que deve servir Mais ou menos Com mais almas Mas que talvez Você também Não perca Mas isso ainda Tá meio no escuro Para a gente Antes de falar Da progressão Só rapidinho Falar sobre a música Duas simples palavras E um nome Yuka Kitamura Genial Dispensa comentários Só trilha sonora Boa De Bloodborne Que é a minha favorita E Yuka Kitamura Tá lá Então Dark Souls 3 Tá ela lá Bloodborne Então a gente pode esperar Uma trilha sonora Linda e tininda E agora vamos Para a progressão Que é a maior novidade Aqui E que é uma das coisas Que eu tava bem Apreensivo E queria saber mais Sobre E a progressão Ela tá aqui Parece que tá bem Expansiva Dá pra fazer Bastante coisinha Mas tá diferente Mas ainda vai Dar leques Diferentes Para possibilidades De gameplays Diferentes E estilos ali De jogatina Que você faz Com o seu personagem Então tem meio que Caminhos que você pode escolher Como eu falei lá atrás Você ganha experiência Matando inimigos Então uma barra de XP Vai enchendo E quando ela enche Você ganha um ponto de skill Só lembra um pouquinho Em alguns jogos Mais actions Você usa esse ponto de skill Em árvores de habilidades Existem algumas árvores de habilidades E pra você desbloquear a árvore Pra ela começar a ser usada Você tem que ter um item Que você pega no mapa Para cada árvore específica Então a gente tem uma árvore Por exemplo Que é a árvore de shinobi A árvore de samurai Mas se você não pegou O item da árvore de samurai Você não vai poder Usar seus pontos ali De experiência nessa árvore ainda Você tem que pegar o item Para desbloquear a árvore inteira Também além dessas árvores de habilidades Talvez junto delas Ou uma árvore específica Tem habilidades passivas Que pode aumentar A cura de itens consumíveis E a duração Por exemplo E conforme você ganha Esses pontos de skills Você não pode aumentar Na sua árvore de habilidade Ali a qualquer momento Você tem que sentar Por padrão Num ídolo Que é aquelas esculturas De ídolos Que funciona Como a bonfire E ali você vai Distribuir os seus pontos Na sua árvore de habilidade Então mais ou menos Funciona um pouquinho Parecido com os specs Que a gente tem Como força, destreza, etc Com a diferença Que é algo mais direto E impacta mais Na jogabilidade Então alguma das árvores De skills Que eu vou falar mais pra frente É a árvore de shinobi A de samurai E a árvore Da prótese do seu braço Além também De alguns buffs passivos Que melhora Os movimentos E o seu combo Também parece que tem Movimentos especiais Que são chamados Artes de combate Que você ativa Em alguns momentos Como se fosse uma espécie De especial Mas essas artes Elas são equipadas Então lembra um pouquinho Até as runas E assim Ela te dá um benefício Momentâneo De acordo com o seu estilo De gameplay Então pode ser que muda A forma que seu personagem Ataca Aumenta algum atributo Alguma coisa assim E as árvores de habilidades Que eu falei Que são as mais conhecidas Provavelmente terão mais Parece que essas Que foram faladas Não são as únicas Mas é a de samurai Que ela é mais ou menos Focada pra estilos De combates Mais agressivos E mais resistente Um pouco mais tanque Que provavelmente Vai ser a que eu vou usar Que é o meu estilo De gameplay Mais favorito A shinobi Que ela é um pouco mais Pro lado do stealth Da esquiva Controle de grupo As vezes debuffs Ou por exemplo Habilidade de ataque Em área Me lembra um pouquinho A destreza né E tem a árvore de próteses Que realiza Upgrades Nas suas sub armas Nas suas próteses Então por exemplo Você pode Tacar shuriken Mas tem o upgrade Na árvore de prótese Que deixa você Tacar shuriken E emendar Com o ataque da katana Então vai ter Várias coisas ali Que você vai poder escolher Ou ficar na dúvida De escolher Entre a prótese E alguns ataques E melhorias de próteses Nessas árvores E por falar em próteses A gente não tem armas As armas únicas São aquelas katanas Que vai com você Do início ao fim Porém o que a gente Poderia considerar De armas ali De variedade de armas É a sua prótese Que você vai achar Itens específicos Para poder colocar Na prótese Que vai te dar Coisas diferentes Então por exemplo Tem uma machadinha Na prótese Você não começa com ela Parece que você vai achar E esse machado Serve para quebrar Postura de inimigo Você dá tipo Um ataque forte Ou quebrar escudos E ao meu entender Você vai achar Esse machadinho E você não vai poder Usar imediatamente Você vai ter que ir Lá no escutor Que é um NPC do jogo Que eu vou falar Um pouco sobre ele depois Esse escutor aí Com o uso De um item específico Que deve ser Alguma espécie De titanita Que a gente tem Em Dark Souls Vai adicionar A sua prótese Aquele machado E assim você vai Poder usá-lo Então muito provavelmente As armas Você vai achar Serão das próteses Então você vai ter que Lá nesse NPC Colocar ele na sua prótese E usar a seu gosto E assim né Essa árvore de habilidade Me interessou muito Porque é ela Que vai te dar De acordo com o próprio Miyazaki O fator de repetição Do game Que vai querer fazer você Jogar mais vezes Talvez Eu não sei ainda Se está confirmado Mas se tiver um NG+, Se querer mudar sua build Ou criar um novo personagem Isso daí vai ser O fator gameplay Visto que essas árvores De habilidade Você pode mesclar Então se você quiser Fazer um personagem ali Mais tank Mais talvez Sei lá Stealth Isso não combina muito bem Mas tudo bem Você pode fazer Do jeito que você quer E vai te dar Várias opções Então é uma forma de build Podemos entender assim Com a diferença Que a gente não tem Aqueles atributos ali Já específicos Para cada coisa Mas ainda assim Você pode fazer personagens Desse estilo Mais tank Mais rápidos Mais fortes E isso daí Mais ou menos Faz ter aquele senso De progressão Que eu achei interessante Meio que Me deixou mais aliviado Que eu achei que poderia ser Uma das coisas Que o Sekiro Poderia pecar Eu acho Que talvez não Eu acho que isso daí Vai ser bem vindo E vai funcionar bem Inclusive alguns chefes São mais fortes Contra algum tipo De estilo de game Então se você é um personagem Que ataca mais com um shuriken Um personagem que tem uma build Que a sua shuriken Talvez seja mais forte Alguns chefes Isso não vai ser bom Então isso me deu aquele feeling Também que a gente tem Que alguns chefes Você mata muito fácil Sendo mago Outros chefes Você pena sendo mago E mata muito mais fácil Sendo guerreiro No Dark Souls Por exemplo Aqui a gente vai ter Esse mesmo feeling Então vai ter chefes Que talvez Para sua build Ele não seja tão bom Então talvez Obrigue você mudar Alguma prótese Ou alguma coisa Para poder tentar Matá-lo de forma mais fácil E alguma das próteses Que já foram confirmadas E mostradas É a shuriken Que está no braço É o machado É aquele item Que lança fogo E coloca fogo Na katana junto E tem um tipo Um fogo Chamado fogo shinobi Eu não lembro De ter visto esse Mas parece que ele Estuna inimigos Então A variedade das armas E das coisas Que você pode fazer A chave é ali Na prótese Ok? Em questão dos mapas A gente tem mapas Muito mais abertos Então a gente tinha Alguns momentos Que o mapa Era um pouco aberto Mas em geral A gente nunca passou Por lugares Extremamente amplos Se a gente for parar Para perceber E agora no Sekiro Principalmente Na metade do jogo Para frente O mapa parece Que se expande De uma forma Absurda Não é mundo aberto Claro Mas é grande É expansivo E existem vários caminhos E ele se torna maior ainda Pelo fato de que Você não explora ele Apenas na horizontal E também na vertical Então você vai Subir muitas coisas Você vai usar o gancho Para andar de galho em galho Que é meio Batman Eu achei bem da hora Isso É uma das mecânicas Que eu gostei Quando eu joguei E o mapa agora Parece que está muito maior Bem mais coisa Para você explorar E a área muito mais ampla Visto que agora Inclusive Você pode nadar Como eu falei E acessar áreas ali Com gancho Que você não acessaria No Game Souls Por exemplo E falando em mapa Vamos falar no último aqui Que é a Hub Que é o centro Que é a Firelink Shrine Do Game A gente tem o templo De Lapidado Que muito provavelmente É aquele templo Que aparece pegando fogo Lá no primeiro trailer Que a gente tem do Sekiro E a gente viaja para lá Usando as esculturas Assim como bonfiles A gente tem o item também Que a gente pode usar Como se fosse o osso do regresso De qualquer lugar Você pode voltar para lá E parece que vai funcionar Bem semelhante Dali a gente pode Teleportar Para as esculturas Ou bonfiles Que a gente já visitou E nesse local Estão alguns NPCs Que já estão confirmados Porém A gente vai encontrar Outros NPCs no caminho Como vendedores Por exemplo Ou algum NPC Que ensine alguma coisa Em específico E eles Depois de conversar com eles Vão para esse local Que vai ser meio que O centro Vai centralizar todos os NPCs Padrão que a gente tem Principalmente no Dark Souls 3 Que todos os NPCs Basicamente Vão para o mesmo lugar E os que estão lá É o escultor Que eu falei aqui Que ele Que criou Inclusive A prótese Do nosso personagem Então é aquele personagem Que aparece no início Ali do primeiro trailer Que foi lançado do Sekiro E não tem muita Não sabe muito Sobre a história dele Mas é basicamente Ele que vai te ajudar A manipular E a fazer manutenção Na sua prótese E adicionar coisas novas Na prótese Existe um personagem interessante Que é o Immortal Soldier É um espadachim Que não morre Então parece que ele tem Uma maldição Tipo a do seu personagem E ele vai praticar Movimentos com vocês novos E talvez ensinar Movimentos novos Se você derrotá-lo Isso me lembrou muito Nyo Nyo tem isso daí Que você tem que enfrentar O inimigo no dojo Lá e assim você aprende Coisas novas Se eu não me engano É assim E por último A gente tem a Ema Que é a possível Waifu do game Visto que a gente tem A Firekeeper A Made in Black E a Doll Todas muito bonitas E é ela que Vai fazer O upgrade Do seu cantinho Ou Gord Como é chamado Que é basicamente O estudo flash Vai aumentar a potência dele Talvez Ou o número Que você pode carregar Não tenho certeza Não sei se a potência Vai ser aumentada Nas árvores de habilidade Ou o número Que carregar Nas árvores de habilidade Ou os dois com ela Mas ela tem a ver Com o seu cantilzinho Ali que você vai aumentar É provavelmente uma waifu Tá Inclusive Todos os mapas São acessados Andando Além dos ídolos Então você pode ir andando Por esses mapas Normalmente E um único mapa Que você só acessa Direto ali Do ídolo teleportando Que é um mapa Meio que parece Que você volta ao passado Isso me lembrou um pouquinho A pintura de Ariandel Mas não temos Muitas informações Sobre eles Bem eu acho Que isso aqui Deu uma clarificada Muito grande Sobre Sekiro Se tiver mais alguma Informação muito forte Aí eu vou trazer Pra vocês Ok Mas por enquanto É isso Temos bastante informação Pra saciar O nosso hype Estou hypado demais Mas vamos ver Como é que vai ser Bem eu agradeço Se você ficou até o final Muito obrigado Pela atenção nesse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Até o próximo vídeo E foi E aí Tchau Tchau